E, Senhor, este vinho é que tem o caminho do povo de Deus. São de Ti, Senhor, nossos mãos de amor. São de Ti, Senhor, nossos mãos de amor. São de Ti, Senhor, nossa vida pra ser acolhida na mesa do pão. São de Ti, Senhor, este povo que sempre de novo te pede perdão. São de Ti, Senhor, nossos mãos de amor. São de Ti, Senhor, nossos mãos de amor. São de Ti, Senhor, nossa vida pra ser acolhida na mesa do pão. São de Ti, Senhor, nossa vida pra ser acolhida na mesa do pão. São de Ti, Senhor, nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, de bondade, derramai a Vossa bênção sobre estas oferendas e confirmai-nos na fé que São Sebastião testemunhou, derramando o Seu sangue. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo mártir São Sebastião que confessou o Vosso nome e derramou o Seu sangue como Cristo, manifestais Vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os Vossos anjos e santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Música 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 Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas O Cristo que vem em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, vós sois santo a Deus do universo E tudo o que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai reunir o vosso povo Reunir o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nos oferendas Nos oferendas Nos oferendas Nos oferendas Nos oferendas Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora ó Pai A memória do vosso filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recipei ó Senhor a nossa oferta Ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade Nós um socorro e um só Espírito Um socorro e um só Espírito Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Existe de nós uma perfeita oferenda, uma perfeita oferenda. E a vez da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Edvalder, que preside esta celebração com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Atendei as preces da vossa família que estar aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Reuni em vós, ó Pai dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. Acolhei comodade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Também por aqueles que foram colocados no início de nossa celebração. Unidos a eles, esteramos também nós saciados eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Para todos, saciai com vossa glória. Saciai com vossa glória. Por ele, dás ao mundo tudo bem e toda graça. Cristo em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Amém. Rezemos agora, irmãs e irmãos, com amor e confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos daria hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo, meu Senhor. Amém. Correio de Deus, retirais o pecado do mundo. Verdade, liberdade demais. No meio de Deus Retirás o pecado do mundo E de verdade E de verdade E de paz No meio de Deus Retirás o pecado Todo mundo Ganhou-se a paz A paz A paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, não escondirem De quem creio em uma imorada Mas dizem uma palavra Selecção As pessoas que forem comungar Que é difícil de pedir para ficar de pé Porque todo mundo está em pé Então a comunhão vai ser entregue Onde você está Então quem for comungar Quem for comungar Quando o ministro se aproximar Você erra a mão Para dizer Sim, eu quero E quem está sentado Quem vai querer comungar Tem que ficar de pé E quando o ministro for chegando Você levanta a mão Confirmando que você Vai comungar Não escondirem E se viver aqui, eu senti o irmão e construí em nós a comunhão do amor. Eu vou abrir então todo o meu coração a essa luz. Que o nosso encontro com Jesus possa-nos todos libertar com este mal que também é amor. Que o nosso encontro com Jesus possa-nos todos libertar com este mal que também é amor. A tua voz ouvir e entender também a nossa comunhão. Reconhecer os dons, reconhecer os dons de nossa vida assim. Que o nosso encontro com Jesus possa-nos todos libertar com este mal que também é amor. Que o nosso encontro com Jesus possa-nos todos libertar com este mal que também é amor. Amém. 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 Que vamos repartir Sempre nós não há Libertação E o nosso encontro com Jesus Para nós todos se libertar Por este pão A partir de nós O nosso entendimento A conversão Só repartir Para mostrar que há Comentação social Quando se libertar Por este pão Que também é amor Com você partir O nosso pão do céu Que não é dia algum É para nós Eu vou abrir então Todo meu coração A esta luz Que o nosso encontro com Jesus Passa nós todos se libertar Com este pão Que também é amor É a grande visão Que nossa vida em si E nem pariu Amor Não poderei deixar O meu irmão passar Sem quem a ele O prêmio da nossa paciência Por Cristo Nosso Senhor Amém De 2022 O nosso agradecimento Todas as pessoas Que fizeram doações Em dinheiro E também doendo joias Para o leilão O nosso muitíssimo obrigado Agradecer Agradecer todos os frades Da fraternidade Frei Damião Que celebraram A Eucaristia Todas as noites E confiaram também Nas equipes Que prestaram o serviço Neste ano Agradecemos também A presença Do nosso pastor O pastor de Alcesano Tom Edvaldo Uma salva de palmas Para esse pastor Que veio Quando se orientar Esse rebanho De Uruçui Que também É dele Agradecer a presença Que ficaram Déis dias Acolhendo vocês Com toda segurança Mesmo não entendido Não compreendidos Mas eles tiveram aqui Esses dias Para realmente De fato Dar segurança As nossas Celebrações Equipe de acolhimento O nosso Muitíssimo Obrigado E que Deus Os proteja E os defenda De todo tipo De qualquer mal Que possa vir Atingir Vocês E vocês Nunca Jamais Poderão pegar Nenhum tipo De vírus Sendo acolhedores Na porta Da igreja Nas celebrações Litúrgicas Agradecemos também A presença Das autoridades Do nosso município Tanto O poder Legislativo Como o poder Executivo Que está também Presente Aqui nessa celebração O nosso Muitíssimo obrigado Pela presença De vocês Nós queremos Também Agradecer Todos vocês Então uma salva De palmas Para vocês Por esse dia Tão especial Que Deus Nos proporcionou Hoje E Também Desde já Eu quero Agradecer Especialmente Todos vocês Que vão nos ajudar A organizar Essas cadeiras Levar o Otá Tudo para dentro Eu já agradeço A ajuda Que vocês Vão nos ajudar Agradeço Desde já Tá Vamos prestar atenção No testemunho Que essa mulher Vai dar aqui Sobre A ação Que Deus Realizou Na vida dela Boa noite Boa noite a todos Me chamo Seuciane Eu quero Você bem breve Tá Eu falo em nome De meu pai Silvino Alves Em memória Falo em nome Também dos filhos E da esposa Que está aqui Presente Meu pai Quando em vida Ele ofertou Um garrote A São Sebastião Ele era devoto E afiliado De São Sebastião E hoje A gente cumpriu Esse Desejo Que ele tanto queria A gente já fez A entrega da oferta Tá Eu tenho certeza Que onde ele está Ele está muito feliz Porque a gente cumpriu Com o desejo dele É apenas isso E muito obrigada Dentro desses agradecimentos Queremos assim Para o Piau Ficamos Muito assim Seguros Quando fomos Organizar Esse festejo Mas ao mesmo tempo Teve Uma Uma instituição Que eu contei Sempre com o apoio Por isso não poderia Deixar de agradecer Que foi a Secretaria Municipal de Saúde E a Vigilância Sanitária Todas as nossas Decisões Foram em comunhão Com a Secretaria De Saúde Do município Do município Do município é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto